Olá, eu sou Isabela, sou aluna de doutorado da Faculdade de Educação Física da Unicamp e hoje eu vou falar para vocês um pouco da minha pesquisa, que é efeitos do treinamento com exercícios hipopressivos no perfil respiratório de mulheres jovens. Bom, a respiração é essencial para a nossa vida, mas poucas vezes pensamos no que é necessário para ela acontecer. Existem diversos fatores essenciais e um deles é o movimento. Para que qualquer movimento ocorra, é necessária contração muscular. Então, quando os músculos respiratórios se contraem, o torques e o abdômen se expandem e quando eles relaxam, o torques do abdômen se retraem. Isso faz com que a pressão dentro dos pulmões diminua e aumente, permitindo a entrada e a saída de ar dos pulmões. E como nós analisamos a respiração dentro da biomecânica? Nós fazemos o que se chama análise cinemática tridimensional. Para isso, colamos marcadores reflexivos no tronco das participantes, de acordo com modelos existentes para análise respiratória. Então, as câmeras vão filmar a respiração dessas participantes e a partir do movimento que é filmado, cada um dos marcadores é rastreado e obtemos então as coordenadas tridimensionais de posição, para saber quanto cada marcador se movimentou para frente e para trás, para um lado e para o outro e para cima e para baixo. Depois, o volume do tronco é calculado e podemos então fazer algumas análises, como coordenação de movimento, percentual de contribuição, volume de ar mobilizado durante a respiração, tempo inspiratório, expiratório, entre outras. Pesquisas anteriores já mostraram que o treinamento ou prática de algumas atividades específicas, como balé clássico, ciclismo e natação, tem efeitos na respiração. E o exercício hipopressivo tem ganhado popularidade como atividade física entre as mulheres jovens. Ele combina a apneia expiratória com o vácuo abdominal e é realizado em diversas posturas, em casos mais avançados, durante o movimento. Então, já que sabemos que a prática de exercícios pode influenciar na respiração, nessa pesquisa procuramos responder principalmente a pergunta, o exercício hipopressivo tem algum efeito na respiração? Para isso, nós vamos aplicar um treinamento com exercícios hipopressivos nas nossas participantes, que serão mulheres jovens, esse treinamento terá duração de 14 semanas, iremos fazer análises antes, imediatamente após e 9, 18 semanas após o treinamento. Muito obrigada pela atenção. Obrigada. 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 Obrigada.